. 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 Padre Fábio de Melo Padre Fábio de Melo Quantos pedidos foi trazê-lo aqui na homenagem Você sabe que hoje pra mim É motivo de muita alegria Estar aqui recebendo essa homenagem Porque foi aqui que eu comecei Recorda-se que foi o primeiro programa Que eu fiz Na minha iniciativa com o trabalho com a São Livre Foi o primeiro programa que eu vi Você me abençoou Deus te abençoe Você vai te abençoar sempre Deixa eu falar uma coisa Você continua fazendo programa na sua cidade? Lá em Taubaté Na verdade o programa Direção Espiritual Ele vai ao vivo para todo o Brasil Toda quinta-feira Mas o programa é feito em Cachoeira Paulista Ah, é feito em Cachoeira Paulista Na televisão Eu tenho programa de rádios pelo Brasil todo também Muitas editoras Vendendo muito disco Tá aí nas paradas Quase em terceiro, segundo lugar Primeiro Primeiro já? Olha aí, tá vendo? Graças a Deus A última vez que eu vi isso tava em PSI segundo Já foi pra primeiro Fomos o CD mais vendido do ano Que bom, hein? Que maravilha E o DVD você vai fazer? DVD lançamento hoje Hoje? Oh, amei, hein? Viva! Todas as lojas do país Viva! Olha, vocês vão ver coisas Vocês vão se emocionar muito, viu? Porque o padre vai sentar agora aqui, ó Vocês vão se emocionar muito Já tem os lencinhos aqui, né? O que tem... É, que tem de gente aí Que veio hoje no auditório Só pra te ver, hein? Obrigado Ó, me dá um minutinho só Eu volto já já com o padre O padre Fábio de Mello E você não tire daí Porque depois você vai se arrepender Muita emoção Volto já já Vamos ver como é que começou aí Meu grande amigo Esse nosso irmão Padre Fábio de Mello Olha lá Nascido na cidade de Formiga No interior do estado de Minas Gerais Padre Fábio de Mello É considerado um fenômeno da música católica De origem humilde José Fábio de Mello Silva É o caçula de oito irmãos Filho de violeiro Fábio teve contato com a música Desde a infância E aos dezesseis anos Fábio começou a usar Seu grande talento A serviço da fé Transmitindo belas mensagens pela arte Bem padre Eu teria um milhão de coisas Para falar nesse momento Mas O que mais me encanta É a sua propriedade De nos ensinar a ser Gente Pé no chão Assumir a nossa humanidade E eu estava me lembrando De algumas coisas Que a gente já viveu Pisar no canicão Gravando o seu primeiro DVD Foi a maior honra da minha vida Viver aquela emoção Aquele momento maravilhoso Em que nós cantávamos Tudo Posso Não haveria outra pessoa Para interpretar E para cantar melhor Essa música Tudo Posso Naquele que me fortalece Porque você é aquele Que ensina para o Brasil A todos nós Não somente os seus amigos Mas a todos nós O que é não desistir Dos seus sonhos O que é seguir no encalço Daquilo que é o mais importante Para a vida de cada um Eu te amo muito É honra para mim Ser sua amiga Sua benção Padre E Deus te abençoe Oi Fábio Me pediram para vir aqui Fazer essa homenagem a você E homenagem Nada mais é Do que mostrar Para a pessoa O quanto ela é especial Para a gente E para mim Você é especial Não só para mim Como para muita gente Muitas coisas Nos aproximou Alguns amigos em comum O André E o Maninho A fé Porque minha experiência De fé carrega A fé católica E a música Esses três dons aí Que são seus Que levam a você A falar para tantas pessoas Com tanto coração Com tanta luz Te torna uma pessoa Muito especial Com uma missão Muito especial Espero que você continue Cantando Levando luz Iluminando as pessoas Com a palavra de Deus Com a palavra na música E principalmente Trazendo para a gente A mensagem De que a vida É um bem muito especial E que você continue Levando poemas Amor E a palavra Para todos Que precisam De você Em sua jornada Enquanto estiver por aqui Muito boa sorte Padre Fábio de Melo Que alegria Estar aqui com você Eu lembro Como se fosse hoje Você tinha Vinte e poucos anos Era seminarista Lá em Brusque Em Santa Catarina Minha terra natal E naquele dia Você me trouxe Uma fitinha cassete Com algumas canções De sua autoria E disse que queria ser cantor Bom O tempo passou E está aí Mas Deus sabe O quanto eu te segurei E não deixei logo Você cantar Porque eu vi Que mais do que cantor Você tinha que ser padre Essa era a sua vocação Você Não é padre Porque é cantor Você é cantor Porque é padre E é assim que tem que ser Vai lá Canta Padre Fábio de Melo Oi Raul Gil É um prazer Estar no seu programa E é um prazer Estar nesse programa Em homenagem Ao meu querido amigo Irmão Pare Fábio de Melo Pare Fábio Todas essas homenagens Que as pessoas Estão rendendo a você O sucesso na venda De disco Na venda de CD Na venda de livros Isso repercute Um pouco da sua história Do quanto você se preparou Para levar uma mensagem De amor às pessoas Eu conheço A sua sensibilidade De artista De sacerdote De ser humano E eu vi cenas Inesquecíveis Da sua vida Eu me lembro Você abraçando Aquele menininho Todo queimado No Instituto Pro Queimados E chorando de emoção Ao ver aquela criança Com tanta vontade De ser feliz Apesar da dor Que tomava conta dela Você contando As suas histórias Com a Délia Prado Fascinado Com a sua poesia Você capaz De olhar a simplicidade De olhar a ternura E de passar tudo isso Que Deus te abençoe Muito meu irmão E que você continue Tocando no coração De tanta gente Que precisa de amor Parabéns pela homenagem Pode falar Duas grandes mulheres Dois grandes homens Celina Borges Uma das maiores cantoras Da música católica Que tem uma importância Muito grande na minha vida Ela já me fez gente Sem saber o que estava fazendo Através das músicas A Vânia Abreu Irmã da Daniela Mercury Um grande nome Da música popular brasileira Uma mulher que me faz bem No meu cotidiano Que me Que me inspira mesmo Uma boa música popular brasileira Com o poder de me inspirar Padre Joãozinho Que é o Mentor De tantas coisas Que aconteceram na minha vida Ah, esse homem Foi tão generoso comigo Uma das coisas mais bonitas Que eu aprendi com ele É que toda vez Que a gente tem a oportunidade De encaminhar o outro Para o caminho certo A gente deve fazer E ele me viu de perto Ele me viu sem pressa Ele conseguiu enxergar Dentro de mim Coisas que até então Eu não sabia que tinha A música E me ajudou A encaminhar essa música Para o lugar certo Agradeço muito a ele Por representar A minha congregação Aqui hoje A congregação dos padres Sagrados Coração de Jesus E por eu Poder dizer isso Para o Brasil todo Que tudo que hoje Eu tenho colhido Eu agradeço Ao padre Joãozinho E o Gabriel Chalita Que é o Meu grande irmão Meu grande amigo Que me abriu Todas as portas Da literatura O meu primeiro livro Eu publiquei Na coragem Que ele me emprestou Naquele momento Que eu nem sabia Que eu nem acreditava muito Que eu podia escrever livros E ele tem Me emprestado Muitos caminhos bonitos Por onde eu tenho Não tenho perdido A oportunidade de andar Gente que eu amo Valeu Tem mais aí Nome da música As estações da vida É composição Do próprio Fábio de Mello Padre Fábio de Mello Ele compôs essa música E gravou né padre Gravei Ela abre o novo show O DVD Que nós estamos lançando Depois nós vamos mostrar o DVD Agora você vai ouvir O pessoal Depois nós vamos mostrar Sabe quem vai cantar pra você? É uma menininha Que começou aqui Pequenininha Mas já tá grandinha Ela é de Volta Redonda Jovem talento Do programa Raul Gil Jei Ziland